Você viu que a noite e dia tirou uma música só com beat? A nova. Ok, sim, sim, ok. Um vídeo tipo filme angolano. Mas calma. Segui pedalada das novinhas, dá nisso. Por isso é que ela... Tu lhe tiraste a coroa, quer dizer que é a única rainha que tu conheces. Rainha é a ginga-banda, que morreu por nós. Exatamente. Não consideras a noite e dia como rainha? A noite e dia nunca foi rainha, a fofo andou. A noite e dia mais quem? Você até faz com duro quem? Só que a fofo andou, o problema dele ficou preguiçosa. Ficou preguiçosa. E a outra que está a trabalhar, então por ser que estão... A marca da fofo andou é marcada de quem? Tomate, muitas coisas. A fofo andou ficou preguiçosa, porque ser rainha, acho que... Ele meteu assim, ah, 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 ah. O título de rainha para mim basta. Enquanto da vida, tem que honrar mesmo o título que tiveram. Tchau. 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 Tchau.